Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem aqui quem fala é o professor Tiago Iberi, seja muito bem-vindo ao canal Matemática. Vamos a mais uma resolução de questão da EPICAR, tá? Aí a prova de 2022, o modelo A, questão 47, que vai envolver sistemas lineares junto com trigonometria e área de figuras planas. Bem maneira essa questão, né? Ela vai trabalhar várias coisas. E aí, galera, antes de mais nada, já deixa o like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal, compartilhe para que mais pessoas possam chegar até o Matemática. O muito importante é você ativar o sininho das notificações para sempre que tiver um vídeo novo aqui no Matemática, você ser avisado, beleza? Então, vamos lá, vamos tacar pau nesse carrinho, Marcos, para essa questão que é muito maneira. E ela diz o seguinte, ó. Considere o triângulo ABC mostrado na figura abaixo em que o lado AC mede X e BC mede Y. Aí ele fala que as medidas dos lados AC e BC satisfazem o sistema de equações 3X igual a 4 raiz de 3 mais 2Y e 2X menos raiz de 3 igual a 3Y. Aí ele pergunta qual a área do triângulo ABC. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, vamos determinar X e Y, tá? E aí, nesse caso, eu não vou fazer essa questão por substituição, não, tá? Eu até prefiro fazer essa questão por adição e fazendo aquela mudança, né? Quando a gente multiplica linhas ali e tudo mais para poder cancelar termos, eu acho que fica mais simples de você visualizar, tá? Então, olha só, vou pegar essa primeira linha aqui e vou fazer o seguinte, vou deixar as variáveis de um lado a igualdade e a parte numérica do outro. Então, se eu vou construir a primeira linha do sistema, eu vou ficar com 3X que já estava e agora eu vou subtrair 2Y dos dois lados, porque aí aqui vai ficar menos 2Y e isso vai ser igual a 4 raiz de 3 que permanece lá bonitão do lado direito. E aí, na segunda linha, eu vou ter 2X e o 3Y eu vou subtrair dos dois lados, onde eu vou ter aqui menos 3Y e isso será igual a... Aí o menos raiz de 3 eu vou somar mais raiz de 3 dos dois lados e aqui vai ficar mais raiz 3, beleza? E quando eu fizer isso, galera, eu vou tentar já anular uma dessas variáveis e como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o Y aqui e vou fazer com que ele possa ser reduzido a zero para ficar somente com a variável X, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a primeira linha do meu sistema e multiplicar por 3, porque o que acontece no sistema é que o que vale para uma linha tem que valer para outra, né? E vou pegar a linha de baixo e vou multiplicar essa linha por menos 2. Quando eu fizer isso, a primeira linha vai ser, ó, 3 multiplicando 3X que vai ficar 9X, 3 multiplicando o menos 2 que vai dar menos 6Y e o 3 multiplicando o 4 raiz de 3 que vai ficar 12 raiz de 3. Agora eu vou vir com menos 2 que multiplica toda a segunda linha. Menos 2 vezes 2X, isso vai ser menos 4X. Menos 2 que multiplica menos 3 que vai ser mais 6Y. E quando eu tiver raiz de 3 que multiplica menos 2, isso vai ser menos 2 raiz de 3. Agora, se eu somar essas duas linhas, o que vai acontecer? 9X somado com menos 4X, isso dará 5X. Menos 6Y com mais 6Y, isso dará zero. E 12 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, isso vai dar 10 raiz de 3. Dividindo ambos os lados da equação por 5, eu vou ter que X é igual a 2 raiz de 3. Beleza? Agora eu vou tentar já determinar o valor do meu Y. Tiago, como que eu vou fazer isso? Você não achou X? Agora você vai pegar esse X e vai deixar lá para a gente poder achar o resultado. Vou pegar a primeira linha, ó. Vou chamar isso daqui de linha 1, vou chamar de linha 1. Então eu vou pegar aqui a linha 1 e vou fazer a substituição, tá? A substituição que eu quero é em 3X menos 2Y igual a 4 raiz de 3. Porém, quem é meu X? O meu X é 2 raiz de 3, então isso vai ser 2 vezes 2 raiz de 3 menos 2Y, que vai ser igual a 4 raiz de 3. Beleza? 3 vezes 2 raiz de 3 vai ser quanto? 6 raiz de 3 menos 2Y, que vai ser igual a 4 raiz de 3. Agora, ó, menos 2, somo mais 2Y dos dois lados, 4 raiz de 3, subtraio, né? 4 raiz de 3 dos dois lados. Então eu vou ter 6 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, isso será igual a 2Y positivo. O que implica aqui que eu tenho 2 raiz de 3, que é igual a 2Y, portanto o meu Y vai ter que ser igual a raiz de 3, não é verdade? Então, ó, vou jogar aqui, ó, esse resultado, que Y vai ser igual a raiz de 3, perfeito? Então, esse cateto aqui, ó, e por que eu sei que é um cateto? Porque ele forma um ângulo de 90, né? Então esse cateto aqui, ele vale raiz de 3. A hipotenusa, porque eu sei que esse cara está oposto ao ângulo de 90, vale 2 raiz de 3, certo? Para eu poder saber a área desse triângulo aí, se eu tivesse um ângulo de referência aqui, já matava. Mas, e também se eu tivesse altura relativa, né, eu também já mataria. Mas, como eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu vou achar o lado AB para fazer o produto dos catetos dividido por 2 e assim determinar a área desse triângulo retângulo. Então, eu sei que a minha hipotenusa é 2 raiz de 3. Um dos meus catetos é a raiz de 3, só falta achar o AB. Então, eu vou ter o seguinte, ó, que 2 raiz de 3 ao quadrado vai ser igual ao segmento AB ao quadrado mais o raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Vai ser igual ao AB ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado vai ser 3. 4 vezes 3 é 12. O 3 subtraio dos dois lados, vem aqui. Isso vai ficar igual a AB ao quadrado, certo? 12 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 9. 12 menos 3 é 9. E isso vai ser igual a AB ao quadrado. Extraindo a raiz dos dois lados, eu vou ter que a raiz de 9 é 3. Raiz de AB ao quadrado seria módulo de AB. Mas, como eu estou falando de medida, eu vou manter como sendo AB, tá bom? Então, esse cara vai ser apenas AB. Então, eu sei que AB vale 3. Agora, se eu sei que AB vale 3, olha o que acontece. Esse cara vale 3, então eu tenho um cateto aqui e outro cateto aqui. Como é que você pega e calcula a área de um triângulo retângulo, sabendo os catetos? É cateto A vezes cateto B, dividido por 2. Quanto vale o cateto A? 3. Cateto B, raiz de 3, dividido por 2. Isso daqui vai dar 3, raiz de 3, dividido por 2. Que vai bater para a gente aqui o gabarito da questão, que é a letra D. Belezinha, galera? Então, é uma questão muito legal, trabalhosa, mas muito legal. E que eu espero que possa ter ajudado aí na sua preparação, nos seus estudos, beleza? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aí, qualquer dúvida que tenha ficado, compartilha para que mais pessoas conheçam matemática. Até a próxima. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.